Salvador, vamos falar porque a SpaceX do bilionário Elon Musk fez aí o terceiro lançamento hoje do seu foguete sem tripulantes, né? Por que a gente pode considerar um sucesso a missão de hoje apesar de não ter completado, apesar da nave não ter pousado no mar como era previsto? Bom, tem muita coisa, Glenda. Primeiro que a gente tem que destacar o quão superlativa é essa missão. É o maior foguete, com o maior número de motores, com a maior potência, com a maior capacidade. Sabe quantas pessoas cabem aqui que eu fiquei lendo? 100 pessoas. Quando puder ser com tripulante, com passageiro, essa coisa, 100 pessoas cabem nessa nave. E essa é a chave, porque eles querem fazer, além de mais potente, maior, é mais barato. Então eles querem transformar isso numa espécie de uma companhia aérea do futuro, em que as pessoas vão poder viajar para o espaço, trabalhar no espaço e ir para a Lua e ir para outros corpos celestes. Tudo começa agora, com esse projeto. E a inovação dele já está se provando real. Você bem falou, ele não conseguiu pousar, né? Mas ele conseguiu ir para o espaço. E a gente lembra que todos os foguetes antes da SpaceX só iam e nunca voltavam. É verdade. Então, quer dizer... Esse retornou um pouco, né? Esse retornou um pouco e eles já têm um outro veículo menor que já retorna. Então eles estão aprendendo, por isso os voos de teste. É para isso mesmo, eles declaram, é um voo de teste. Não esperem, por isso não põem gente dentro. Eles esperam fazer 100 voos antes de colocar alguém dentro do foguete. Não tinha nem tripulante mesmo ali. 100 voos? Não tinha nem tripulante nada, era totalmente... Não, totalmente automático e precisa ser assim. Porque eles querem primeiro dar a confiabilidade justamente que a gente tem do avião, que a gente entra e sabe que é seguro, antes de colocar a tripulação. E eles querem fazer muitos voos. Só esse ano eles estão planejando fazer mais seis. E isso é porque está num ritmo de teste ainda, de desenvolvimento. Mais para frente deve acelerar ainda mais. Mas agora, por exemplo, eles têm que fazer um foguete todinho novinho. Do Zé. Nesse momento tem. A ideia é, quando eles conseguirem pousar de volta, reutilizar. Como já fazem com o Falcon 9, que é o principal foguete deles. Vai lá, cata uma pecinha aqui, cata outra pecinha ali. Agora, a coisa é tão maluca, Glenda, que assim, a SpaceX decidiu que para fazer foguetes baratos, ela precisava fazer em série. Então, daí a ideia de você fazer muitos lançamentos. Eles já estão com os próximos prontos. Já tem outros na linha ali? Já tem pronto, está na fila. Em coisa de um mês ou dois, deve voar. Isso que eu ia te perguntar. A próxima data já tem mais ou menos, máximo em dois meses, a gente tem um outro lançamento. Na verdade, o maior impedimento é regulatório. Porque a agência lá que regula os voos precisa dar autorização, ver o que aconteceu no voo anterior, aprovar. Tem esse processo burocrático. Mas se depender da SpaceX, os caras estão voando daqui a duas semanas. Agora, policial, olha só, a gente, Salvador, a gente preparou então aqui um material com as missões especiais mais recentes, feitas por vários países, inclusive que a gente sabe que essa disputa, dá uma disputa grande entre chineses, americanos, russos. Os japoneses, inclusive. Japoneses. E a gente quer mostrar aqui para vocês. Indianos, se não me engano. Vamos lá, vamos ver o que tem aí. Então, se você puder explicar um pouquinho essas características da uma delas, vamos começar aqui então com o qual. Olha aí, a primeira que apareceu é a Shenzhou 17, do final de 2023. É uma missão tripulada. Os chineses, desde 2003, fazem voos tripulados. Eles foram o terceiro país a realizar voos tripulados. E agora eles têm uma estação espacial em órbita, chamada Tiangong. E esses astronautas, chamados de taikonautas, exemplo, os americanos são astronautas, os russos são cosmonautas, os chineses são taikonautas. Ah, eu já tinha lido isso e não tinha entendido que, claro, cada um... É isso, cada um tem esse, tem o seu nominho bonitinho. Certíssimo. Agora, esse objetivo é diferente do objetivo da SpaceX. É, esse é um programa mais tradicional. Lembra, por exemplo, o programa da Estação Espacial Internacional, que tem Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá. Ah, esse é uma coisa mais tradicional. Mas os chineses também querem a Lua, então tem uma corridinha aí, Rolando. Qual foi o mais longe que eles foram? Essa foi a missão mais bem sucedida da China até agora? Ah, sim, foi a última. Eles fazem agora com regularidade. Exemplo do que acontece na Estação Espacial Internacional, as tripulações façam em rotações. Então, descem uns, sobem outros. Sim, sim, sim. E essa foi a última. Quer dizer, vamos ver as próximas, porque tem um monte de coisa aí. Ah, é, ali na nossa barra, ali, sucesso. Então, vamos lá. É, deu certo, deu certo. Vamos para mais uma aqui. Vamos para mais uma. Um outro exemplo chinês, que é uma coisa, é uma novidade. É um telescópio espacial de raio-x que eles lançaram, chamado Einstein Probe. Foi lançado agora em janeiro desse ano. E mostra que os chineses estão se desenvolvendo não só nessa coisa de voo tripulado, mas também em pesquisa espacial e astronomia. Eles já se colocam ali como rivais dos americanos e dos europeus na produção de conhecimento. E esse é um lançamento super importante que aconteceu em janeiro. Também deu certo. China e Europa. Quando a gente está falando da Europa aí, é... É, bom, é... Normalmente é a Agência Espacial Europeia. Agência Espacial Europeia. Agência Espacial Europeia. Reúne os países europeus, é. Vamos adiante. A gente tem mais uma agora, também da China. Olha lá, Chinos 17. Essa aí é o cargueiro chinês. Você tem a estação espacial. Gente do céu, meu Deus. Tem que levar a tripulação. A tripulação precisa de suprimentos. A água, né? Oxigênio. Os experimentos vão nesses cargueiros. Então, os cargueiros voam regularmente. Esse voou em janeiro de 2024. Também é um sucesso. Tecnologia já testada, né? Isso não dá mais erro, né? É muito raro. Muito raro. Muito raro. Você pega, por exemplo, nesse ano foram 50 lançamentos já. Neste ano, até agora. Era só em março. 50. 50. 48 foram bem sucedidos. Então, você vê que a margem de erro é pequena, mas ainda existe. Tem um ou outro, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, né? Claro. Próximo. Vamos pro próximo. Bom, a Slim. A Slim nós falamos aqui no Melhor da Noite sobre ela. Quando ela pousou lá na Lua, uma espaçonave japonesa que deu uma capotadinha lá na Lua. A Lua ficou com o painel solar virado contra o Sol, mas acabou voltando a funcionar. Foi um resultado espetacular dos japoneses. Foi a primeira espaçonave japonesa que pousou na Lua. Isso. Primeiro pouso japonês na Lua. Nossa, essa corrida da Lua vai ser emocionante. Promete. Olha aí, Nova Zelândia. Eu nem lembrava que a Nova Zelândia também tá nessa corrida. É, essa é uma coisa muito interessante, porque assim, é uma empresa americana em parceria com a Nova Zelândia. E eles têm um alvo que é pegar clientes pequenos, satélites muito pequenininhos que você pode fazer com um foguete menor e mais barato, né? Porque o mais barato mesmo é você lançar com a SpaceX, que eles têm um foguetão que é barato. Só que pra juntar um monte de satélitezinho pra ir junto, às vezes você tem que esperar muito tempo. Eles dão a flexibilidade de você lançar. Bom, lança só esse aqui. Então, é um mercado, inclusive, que o Brasil poderia explorar. Aquele VLS que a gente desenvolveu não chegou a concluir o desenvolvimento, ele disputaria esse mercado aí com o foguete elétron da Rocket Lab. Então, é um mercado bem interessante e é uma coisa assim, pra universidades, projetos menores. Mas, gente, qualquer pessoa pode ficar mandando satélite lá pro Cuspá. Tipo assim, ai, tô afim de mandar um satélite Glenda. Vai lá, Glenda. Essa empresa é particular, por exemplo. É. Não, e essa é a novidade. Antigamente era tão caro que só países com grandes programas espaciais podiam fazer. Agora, quase qualquer pessoa pode fazer. Atenção, Band, vamos colocar um satélite melhor da noite no espaço. A gente pode pegar uma carona, inclusive, da missão da Índia. Eu já tenho essa cara de Diana aqui. É, pois é. Esse é um outro lançador. A Índia tem uma série de lançadores muito bons. Esse é um lançador capaz de colocar satélites em órbita geoestacionária. É aquela órbita em que há telecomunicações, né? Essas transmissões via satélite que a gente faz aqui na Band, são com esses satélites. Eles ficam a 36 mil quilômetros da Terra. Então, sempre... Eles giram no mesmo ritmo que o planeta gira. Então, estão sempre em cima do mesmo lugar. Por isso, permitem essa retransmissão com facilidade. E esse lançador aí da Índia voou com sucesso em fevereiro de 2024. É uma das novidades deles e está indo muito bem. Ah, ótimo. Próximo. Esse é o último, não? Ainda tem a Rússia, né? Tem mais um da Rússia. Tem que falar da Rússia. Bom, a gente falou do cargueiro chinês, né? Esse é o cargueiro russo. Ele voa num foguete Soyuz, chama Progress, e voou em fevereiro de 2024. Assim como os chineses precisam abastecer a estação deles, a estação internacional é abastecida pelos cargueiros russos e também por cargueiros americanos. Deixa eu perguntar, desculpa, minha ignorância. Existe uma estação espacial chinesa... Isso. ...que só vão os chineses? Isso. Aí tem uma outra que é internacional. Isso. Que vão os americanos, os russos... A estação internacional, ela é uma herança do fim da Guerra Fria. Sim. Em que eles falam, bom, vamos nos ajudar, né? Em vez de ficar brigando um com o outro, vamos fazer tudo junto. A Colab, pra você entender, né? Os chineses... Foi o lançamento da Colab. Os chineses que entraram um pouco depois têm uma certa rivalidade com os Estados Unidos, inclusive há uma lei nos Estados Unidos que proíbe cooperação espacial com a China. Tá bom. Então a China teve que jogar sozinha. Mas eles querem também atrair parceiros internacionais, levar astronautas de outros países pra estação deles. Só vai piorar se o TikTok for embora dos Estados Unidos, mas calma. E o próximo aqui? Não vamos misturar os assuntos. Estados Unidos. Bom, essa aqui foi muito legal também, porque foi a primeira missão comercial a pousar na Lua. Pela primeira vez, não um país, mas uma empresa fez um pouso na Lua. Foi em fevereiro de 2024, com a Odysseus, nome apropriado, porque foi uma grande odisseia, e pousou. A exemplo do Slim deu aquela tombadinha na hora de descer, mas funcionou e trouxe resultados. Mas já desceu melhor. E é, de novo, é mais uma dessas grandes empresas que estão surgindo agora, que vão fazer muitos lançamentos. Eles esperam fazer mais dois pousos na Lua esse ano ainda, essa mesma empresa. Ainda esse ano? É. Agora, próximo, tem mais arte aqui pra gente falar? Bom, aí é a SpaceX lançando tripulação, né? Os americanos... É, é o que a gente falou agora. É, os americanos agora lançam tripulação, não com naves da NASA, mas com parceiros comerciais. Então, a SpaceX tem uma nave que eles já desenvolveram, voou em março de 2024, com sucesso, já é a oitava missão deles, e eles vão usar também uma nave da Boeing, que tá em preparação e deve voar ainda esse ano. Então, assim, eles agora têm parceiros comerciais pra voar pro espaço. Próximo já tá no telão, o Japão. É, aqui não deu certo. Não, não deu certo, não deu certo. Essa foi explodir ontem, se não me engano. É, isso, isso aí. E, assim, não é nada inesperado. Era um foguete novo, era um satélite experimental, normalmente eles tomam cuidado. Quando é um foguete novo, se vai colocar alguma carga útil, coloca alguma coisa que você sabe que não custou muitos milhões de dólares, porque você tem um risco grande de perder. Eles já sabiam que esse risco existia e falhou. Mas é aí que tá. Você tem que voar e mesmo que você fale, você aprende pra melhorar e consertar o seu sistema pro próximo voo. Acabou, né? Acabou, não é? Aqui de arte, acho que acabou agora, né? Essa foi a última. Aí a gente chegou, é. Chegou em hoje, né? Com o Starship. Foi aquele voo espetacular que todo mundo viu com imagens incríveis. Ainda não aperfeiçoaram a volta. Mas a ida já funciona. E a SpaceX já tá falando de levar satélites no próximo voo do Starship. Agora, na abertura do programa, o nosso Rodrigo Avares falou sobre o novo plano de Vladimir Putin. Agora ele quer construir um reator nuclear no espaço. Um projeto visto pelos países do Ocidente como uma grave ameaça mundial. E óbvio que é. É tão fácil assim fazer isso que ele quer fazer? Pois é. Ninguém fez isso até hoje, então é uma dica, né? Porque assim, só que não é fácil. O principal problema é que é arriscado. Você pode até desenvolver um reator que funcione no espaço, que funcione na Lua. O problema é que você vai ter que lançar esse reator. E como a gente viu, 50 lançamentos, 48 deram certo. Dois não deram certo. Se um lançamento com uma carga de material radiativo explode no caminho pra órbita, você tem um problema. Então até hoje se evitou isso. Mas é uma discussão que vai se tornar cada vez mais presente. Não só por causa dos russos e dos chineses, mas também dos americanos que tem projetos similares. Se a gente quiser colocar uma base na Lua, a gente não vai poder contar com energia solar. A gente viu aí da missão japonesa, né? Justamente, é. 14 dias de noite, escurece tudo lá, você não tem luz solar pra alimentar painéis solares. Você vai precisar de uma outra fonte de energia, provavelmente será nuclear. A questão aí é o perigo, é claro, você falou muito bem. Imagina um Chernobyl na estratosfera. É, tem. Não queremos, ninguém quer. Agora, tudo isso, só pra gente terminar, quando a gente fica louco com o espaço e a gente quer saber das novidades e você aí de casa já começou a falar e tudo, é porque a gente quer saber se a gente vai poder viajar. Finalmente, esse, o SpaceX, por exemplo, é um projeto pra ser comercial. É. O objetivo deles final, e é uma coisa muito interessante, porque eles falam assim, desenvolvemos pra ir pra Marte. Mas, eles pensaram em todas as aplicações possíveis. Então, você vai poder lançar satélites científicos de um tamanho que nunca foi possível antes. A gente viu o James Webb, que voou todo dobradinho. Agora, vai poder mandar um interiço lá, direto. Também a perspectiva de você fazer voos pra Lua, voos à órbita terrestre. E, o mais interessante, eles falam de fazer voo ponto a ponto na Terra. Então, você sobe, digamos, sobe lá de Boca Tica, no Texas, e desce em Tóquio, no Japão. Você faz isso em 45 minutos. E dá um passeiozinho no espaço. A Ponte Aérea, meu amor. A Ponte Aérea. Mas, a gente já sabe que tem lista de espera pra esse voo tripulado pra Lua. A gente já sabe disso. Já existe essa lista de espera. E já existem até alguns nomes que já estão, mais ou menos, certos de bilionários americanos que vão poder fazer esses primeiros voos. E alguns convidados, que a modéstia me impede de falar quem são. Mas, a gente fala disso quando eu estiver ali subindo lá. Você vai, Zé, eu quero ver, cara. Brigadíssimo, brigadíssimo.